E olha, há pouco nós vínhamos acompanhando os cenários dos negócios com grãos em todo o mundo, principalmente Chicago, e agora nós temos novas altas para a soja. Essas altas para a soja, elas são uma forma também de espelhar as fortes altas que tem para milho, principalmente trigo. O trigo estava com uma alta superior a 8% neste momento. Enfim, temos um momento interessante para a soja no curto prazo, que está em uma valorização no cenário externo, o preço internacional valoriza. Neste momento no Brasil temos também uma queda para dólar, mas enfim, temos um curto prazo interessante, um longo prazo muito desafiador. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Vlamir Brandalize pela internet, que vai nos responder algumas perguntas. Brandalize, os ataques da Rússia em portos da Ucrânia, também em outros portos que já são mais longe da questão de embarcar grãos, o fato é que a Rússia tem tentado impedir a saída de produtos ucranianos. E isso vai refletindo em todo o mercado, milho tem alta forte, trigo está disparado e soja sobe junto. Como é que é este momento para quem tem soja e milho, principalmente aqui no Brasil? Boa tarde. Boa tarde Fabiano, boa tarde a todos. Olha Fabiano, é um momento muito interessante, nós estamos no melhor momento desde a colheita para a soja, no caso. Cotações melhoraram muito frente aos níveis anteriores e a oportunidade do produtor ir fazendo fechamentos de médias, não é Fabiano? Porque temos que levar em consideração que a soja nesse momento está pegando uma carona na crise do trigo da Ucrânia, que não está saindo. O próprio trigo da Rússia com a dificuldade, agora o Mar Negro, fretes marítimos caríssimos, seguro, tudo isso afetando a oferta de trigo e o trigo com fôlego, perto de quase 8 dólares o bucho. Então, ele dá um argumento positivo para milho e para a soja, mas a gente tem que ser cauteloso para o produtor. Isso não é uma garantia que vai ficar assim por muito tempo, porque mais cedo ou mais tarde o Putin pode mudar de opinião, que nem hoje já teve indicativos que ele andou se pronunciando que ele pode até entregar trigo gratuito a países que necessitam de alimentos, principalmente do norte da África. Então, existem argumentos que podem vir dar um espriado no mercado na sequência, mas é uma semana positiva, o produtor está num momento interessante e aquele que tem muito para negociar está na hora de pensar em começar a fazer fechamentos, porque safra americana aos poucos vai se definindo, não tem muito tempo para ficar apostando só no clima americano, não é Fabiano? E, Bruna Liz, aparentemente o cavalo ficou mais uma vez meio que pronto para o produtor de soja. Não é aquele cenário espetacular que ele teve há um ano, há dois anos em relação a preços, mas nós estamos com valores muito interessantes neste momento, talvez pensando aí desde abril, aí você me corri, se eu não estiver enganado, os preços internos aqui, eles trouxeram ali uma melhora bastante considerável em relação a esse fator. Como é que essa venda da safra 22-23 aqui do Brasil, ela deve ocorrer a partir de agora? Eu creio que tem que aproveitar essa oportunidade. E como que esse produtor planeja, deve planejar a sua safra 23-24? Porque é desafiador, o El Nino tende a ser favorável para o sul do Brasil e principalmente para a Argentina. É, nós temos que levar em consideração isso aí mesmo. A Argentina provavelmente vai ter uma safra melhor, uns 40 milhões de toneladas ou mais, então vai recuperar um pouco o padrão que era. E nós estamos, como você citou, num momento muito importante, porque nós tivemos uma alta aí perante os picos da baixa ali de março e abril, hoje está quase 20 reais melhor do que teve no pior momento do ano. Então, é um momento interessante da soja disponível, da safra desse ano. E nós estamos num momento muito interessante ainda, porque a relação de troca da safra nova, a safra nova também melhorou as frotações de 2024, hoje nos portos aí está perto de quase 140 reais, aí safra de 2024 na soja. Então, a relação de troca por insumos está muito favorável, hoje está perto do melhor momento desde 2017. Então, o produtor tem a oportunidade de fazer trocas e barter, todo esse processo aí de insumos para garantir fertilizantes, defensivos, porque provavelmente na sequência agora de agosto em diante, a maioria desses insumos devem, o mercado internacional está mais valorizado já, e automaticamente o produtor está num momento muito interessante, é que não se citou, nós para o nosso cliente, nós temos o jargão já há muitos anos de que o cavalinho estilhado está passando na porta e o produtor que precisa de fazer médias, é hora de montar ele e aproveitar, para não esperar que aconteça qualquer coisa em baixas frotações.